Um soldado do corpo de bombeiros e uma mulher foram presos por arrombar uma casa. O imóvel era de um homem que tinha acabado de morrer. Não fazia duas horas que ele tinha caído morto. Tem flagrante do crime. O Tiago Silva está ao vivo, tem mais informações pra gente. Que história é essa, Tiago? Aconteceu aqui na região metropolitana de Curitiba. É um bombeiro militar. Passou no concurso e tudo, viu, Ojasso Angular? Bombeiro, né? Com direito a trabalhar, enfim, funcionário público. Esse senhor, ele estava muito doente. Ele vinha se recuperando, infelizmente não resistiu. Causas naturais. Morreu no hospital ontem pela manhã. E aí, Ojasso, o que chamou a atenção é que a notícia lá se espalhou no bairro onde ele morava. Falando de tal, morreu. Estava doente. Não resistiu. Morreu. Vai ter o velório. Vão sepultar o corpo dele nesta sexta-feira. E aí, os vizinhos perceberam que logo após a morte dele, a ex-mulher deste homem e esse bombeiro militar foram até a casa. E aí, começaram a recolher os pertences da vítima. Começaram a pegar ali os produtos de valor que ele tinha na residência. Aí, os vizinhos entraram em contato com a mulher, porque ele era separado. Entraram em contato com a atual mulher dele e falaram, ó, o pessoal está pegando as coisas aqui na casa do falecido. Aí, a polícia militar foi acionada. Esse bombeiro... E aí, as mulheres foram detidos. Foram levados até a delegacia, né? Lá da região metropolitana, em Colômba, aqui na região metropolitana de Curitiba. E, Ojasso, existe a suspeita de que eles apresentaram uma procuração lá. Mas existe a suspeita de que a procuração é falsa, porque ele já tinha uma outra mulher. O advogado da família contou aqui ao Balanço Geral o que efetivamente aconteceu. Acompanhe. Primeiro, eles foram até o colégio com o advogado, a irmã dele, para tentar tirar o meu filho. Daí, a pedagoga me chamou, ligou, pedindo permissão se podia ir. Eu falei que não, só ia se eu fosse junto. Daí, ela falou, não, mas não dá tempo, que vai ter uma reunião palativa, né? Eu falei, não, eu chego aí em dois minutos, que eu estava perto. Daí, fui lá, falei com a pedagoga. Daí, ela falou assim, só que eu não estou de carro. Daí, a gente vai de Uber. Mas não era Uber, era a advogada dela. Daí, fomos. Daí, chegamos lá. Ela pegou a identidade do meu filho, eu dei a minha também. Ela falou, agora você resolve a tua que eu vou entrar com o Emanuel. E entrou com o meu filho rapidinho. Quando eu fui fazer a minha, a moça falou, você está proibida de entrar aqui dentro. Você não pode ver o Marcos. A mulher desconhecida da família, aparentemente, é uma ex do falecido, mas não posso ter certeza pelo que foi informado. E o bombeiro é um conhecido. Também a gente não sabe, porque nenhum familiar sabe quem que é. Então, simplesmente, estava lá, fardado, retirando objetos de pertence do filho do falecido, da esposa do falecido. Dentro do carro, já havia micro-ondas, já havia objetos pessoais. Se existirem, são. Porque, de fato, não foi realizado nenhum processo judicial ou extrajudicial de divórcio. Essa procuração, lavrada na data de ontem, apesar de ter sido realizada por um tabelião, com certeza ela é indevida, porque o falecido não tinha condições de realizar essa procuração, dando poderes gerais a familiares. E, de toda forma, essa procuração não daria poderes para invasão ao domicílio, muito menos para furto. É isso, Jássio. Então, essa confusão terminou na delegacia. A polícia está investigando o caso. A polícia vai observar a procedência dessa procuração. Veja você que, né, o bombeiro estava fardado. Quando a polícia militar chegou, acabou conduzindo todo mundo para a delegacia. A atual mulher dele disse que não tem autorização nenhuma para retirar as coisas da residência. Até porque ele já tinha constituído uma outra família. Ele já estava separado há três anos, tinha constituído uma outra família. E aí as mulher e esse bombeiro estiveram nessa residência, pegando os pertences. E o caso agora está sendo investigado pela polícia. Que confusão, hein, Jássio? Baita confusão, né? O cara já estava separado há três anos, já estava em outra, de certo, nem lembrava mais da história. Bom, não sei se ele tinha oficializado, parece que não, né, o divórcio. Mas não tem nada a ver. Já estava há três anos vivendo outra vida. E esse bombeiro, qual a relação dele com ela, né? Também tem que ser apurado aí pela polícia. Será que é só um amigo que foi lá, né, pardado, para tentar impressionar? Não se sabe. Agora vamos...